Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos deste dia 11 de abril de 2023 e na primeira parte vamos ter uma audição sobre um requerimento feito pelo PAN e aprovado nesta Comissão, cujo título é Audição com caráter de urgência das entidades infra-identificadas sobre a destruição das Alagoas Brancas em Lagoa no Algarve e dentro das entidades que eram chamadas por proposta do PAN estava o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Floresta, quem dou as boas-vindas e queria recordar a todos as grelhas, uma grelha que tem um total de cerca de 90 minutos, em que existe uma apresentação inicial por parte do requerente, neste caso o PAN, de 3 minutos, uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado de 10 minutos, depois já uma primeira ronda de intervenções, 4 minutos dos grupos parlamentares, 3 minutos dos deputados únicos, com uma resposta global por parte do Sr. Secretário de Estado de 20 minutos e depois, se entender necessário, uma segunda ronda com intervenções de 2 minutos por grupo parlamentar ou deputado único e depois uma resposta global do Sr. Secretário de Estado. E depois ainda teremos a nossa reunião ordinária, depois de terminarmos esta audição. Por isso, gostava de convidar a Sra. Deputada do PAN a fazer a sua intervenção inicial e digo desde já que vou ser muito estrito nos tempos, porque os nossos trabalhos de audição são relativamente longos e a partir das 5, aproximadamente, esta sala será fagocitada pela Comissão de Inquérito, por isso nós não queremos estar aqui nessa altura, certamente. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, bem como as Sras. e os Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, nós temos tido nos últimos dias um conjunto de audições em torno daquele que é um projeto projetado para as Alagoas Brancas, que vai destruir a última das zonas úmidas que deu o nome à cidade de Alagoa. No entanto, existem duas processas em tribunal, um deles como a Providência Cautolar que determinou a suspensão de todos os trabalhos, o que tem permitido, de alguma forma, que se faça este escrutínio, por um lado, mas também que se pense em soluções alternativas. No caso, em concreto, de um dos institutos que o Sr. Secretário de Estado tutela, o ICNF, o mesmo tem aqui um papel absolutamente primordial, porque não só lhe cabe, por um lado, identificar as espécies, como também dar parecer, como já foi requerido ao longo de todo este processo, mas sabemos que o ICNF se prepara para permitir a captura dos animais. Aliás, veja-se que quando aqui esteve o ICNF nada disse e manteve-se em silêncio e um dia depois fomos confrontados com um licenciamento, que depois posso fazer chegar também às senhoras e aos senhores deputados, onde é dada a instrução que permite o manuzamento, a deslocação de várias espécies, nomeadamente répteis, anfíbios, das zonas úmidas ocupadas para o lutamento, no lutamento industrial das Alagoas Brancas, muito nos espanta que tenha sido emitido. Não só numa altura em que estamos a entrar prestes, a entrar na altura da nidificação, como também, tendo em conta aquilo que a diretiva Habitages diz de forma clara, que estabelece a obrigação de todos os poderes públicos nacionais tomarem as medidas adequadas para evitar, nas zonas especiais de conservação, a deterioração dos habitats naturais e dos habitats de espécies, bem como as perturbações que atingem as espécies para as quais as zonas foram designadas, sendo mesmo proibidas todas as formas de captura e abate intencionais de espécimes dessas espécies capturadas no meio natural ou a deterioração ou destruição dos locais de reprodução ou áreas de repouso. Ora, não se verifica aqui nenhuma das situações excepcionais da diretiva. E, portanto, nós não compreendemos como é que o ICNF não só emite estas licenças para a captura, não diz para onde é que os animais vão e, ainda por cima, nem sequer caracteriza as espécies, sabendo que há espécies protegidas e vulneráveis no local. E, portanto, a pergunta que lhe gostaria desde já de deixar é o que é que está subjacente a este licenciamento, por um lado, por outro também, se há ou não vontade política, porque todo este processo resume-se a uma questão, Sr. Secretário de Estado, há ou não vontade política de proteger as alugouas brancas e evitar a sua destruição ou, de facto, o próprio Poder Central vai compactuar com aquilo que o Poder Local tem feito, que é, ao invés de construir uma superfície comercial, que é disso que estamos a falar, existem mais de seis hipermercados naquela zona, as aves não têm para onde ir, os répteis não têm para onde ir, mas os centros comerciais podem ir para muito bem-lhes a prover. Agora, o que é que está por trás desta destruição e o que é que o ICNF e o Sr. Secretário de Estado vão fazer para travar uma política que é manifestamente contrária aos interesses das presentes e futuras gerações, ainda para mais tendo em conta a função ecológica e de serviços de ecossistemas que as zonas úmidas têm, como é que o ICNF o ICNF tem esta posição, que é uma licença para capturar e, na verdade, para matar e destruir as alugouas brancas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Secretário de Estado para uma intervenção até 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Portugal, pela sua localização geomorfológica e ocupação humana, é um país rico em biodiversidade e em património natural, terrestre e marinho. No nosso país, encontram-se representadas 35 mil espécies de animais e plantas, ou seja, 22% da atualidade das espécies descritas na Europa e 2% no mundo, o que dá bem a ideia da variabilidade existente. Deste modo, Portugal é mesmo um dos países com maiores níveis de biodiversidade da União Europeia. Em Portugal, a política na área da conservação da natureza e da biodiversidade continua a ser uma prioridade do Governo, sendo que as áreas protegidas constituem a infraestrutura indispensável para a concretização dos propósitos dessa mesma política. Assim, é imperioso prosseguir com o trabalho necessário para a expansão de novas áreas naturais a salvaguardar, cumprindo-se o compromisso ao nível nacional, europeu e também internacional assumido pelo Estado português, de proteger legalmente 30% da terra e do mar até 2030, em alinhamento com a estratégia biodiversidade da União Europeia para 2030 e também com o quadro global da biodiversidade pós-2020, aprovado na 15ª Conferência das Partes das Nações Unidas no âmbito da Convenção para a Diversidade Biológica que teve lugar em Montreal, no Canadá, em dezembro passado. À data, e considerando as áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000, que em muitos casos sobrepõe também às áreas protegidas, temos 22% da área total terrestre de Portugal continental com o regime de proteção. A este propósito destaca a importância que as áreas protegidas têm, em concreto, as integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas, com a responsabilidade de coordenação do ICNF, enquanto Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade. À data, esta rede integra 52 áreas protegidas, a que corresponde 8,4% da superfície de Portugal continental. Contudo, é de realçar que a criação de uma área protegida não é de todo um processo simples. O regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade define que as áreas protegidas podem ter âmbito nacional, regional ou local e ainda estatuto privado, classificando-as em várias tipologias, parque nacional, parque natural, reserva natural, paisagem protegida e monumento natural. Donota que a última área protegida de âmbito nacional criada foi o monumento natural das portas de rodão, já em 2009, as últimas integrações na Rede Nacional de Áreas Protegidas têm sido, sobretudo, áreas de interesse regional e local, sendo que as últimas áreas protegidas desta tipologia há a serem integradas nesta rede a paisagens protegida regional do Parque da Serra do Porto, da Serra do Porto, em 2019, e o monumento natural local do Canhão Cársico da Ota, em 2022. Mais recentemente, em 2022, três novas áreas protegidas privadas foram integradas, na rede nacional de áreas protegidas, a área protegida privada do Val das Amoreiras e a área protegida privada da Fraga Viva, o Reduto do Batráquio, e a área protegida privada do Montado do Freixo do Meio. Presentemente estão em curso os trabalhos necessários para a criação de mais áreas protegidas localizadas, nomeadamente no Algarve, a proposta da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados e a proposta do Pacto Natural Marinho do Recife do Algarve na Pedra do Valado. Neste desiderato, o Governo sabe e valoriza a importância que as iniciativas locais e regionais têm na área da conservação da natureza, que podem contribuir efetivamente para os exigentes compromissos que Portugal tem nesta matéria. No que diz respeito ao caso do sítio das Alagoas Brancas, uma zona úmida de pequenas dimensões no Conselho de Lagoa, o ICNF, enquanto confrontado, quando confrontado já em oportunidade de se proceder à respectiva classificação com a área protegida, considerou que, ao abrigo do regime referido, nesta área em concreto não existiam valores que justificassem uma futura classificação de âmbito nacional e que, por essa via, viessem a fixar a este Instituto de Responsabilidades na sua conservação. No entender do ICNF e à luz deste regime, caberia ao município de Lagoa o processo de criação de uma área protegida local, face à existência de valores naturais de importância local, tendo sempre manifestado junto deste município a total disponibilidade para colaborar com todas as ações que a tendência por bem tornar do mar nesse sentido. Em 2019, o conhecimento sobre os valores naturais presentes neste local foi significativamente incrementado, por via de um estudo desenvolvido para a margem, a Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, financiado pelo Fundo Ambiental e pelo Ministério do Ambiente. As Lagoas Brancas foram uma das três zonas úmidas analisadas neste estudo, que, para este caso em concreto, constatou que, além de uma considerável biodiversidade, a área tende ainda a concentrar números anormalmente elevados de aves, apesar de se localizar no meio de uma área urbana. Concluiu, tão bem, que era que recomendava a classificação deste local como área protegida de âmbito local. Não obstante o referido, importa frisar que o ICNF, enquanto Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, possui responsabilidades quanto ao cumprimento do regime jurídico referente à Rede Natura 2000. Deste modo, já em 2017, o ICNF considerou que esta área apresenta valores relevantes ao nível da ave e fauna, mas também de algumas espécies de répteis e anfíbios. Assim, a obrigo do definido neste regime em concreto, desde 2017, o ICNF tem acompanhado o projeto de urbanização das Lagoas Brancas, autorizado pelo Município de Lagoa, tendo sido desenvolvido um conjunto de vastas ações, desde o acompanhamento de reclamações e a realização de diversas visitas ao local. Concretamente, após os trabalhos de replanagem e destruição da vegetação natural ocorrida nesta área no âmbito deste projeto imobiliário, iniciado em outubro de 2022, o ICNF realizou uma visita ao local, com base na qual comunicou ao Município de Lagoa que era necessário proceder à captura e translocação para habitats adequados de répteis e anfíbios em risco de sobrevivência e que sobreviveram ao início dessas obras, mas que pelos seus próprios meios não podem abandonar o local, como se sucedeu com a ave e fauna. Deste modo, solicitou a suspensão de todos os trabalhos que colocassem em risco os animais referidos. Desde então, o ICNF promoveu diversas reuniões com o promotor deste projeto e com o Município de Lagoa, no sentido de explotar o processo de captura e relocalização dos exemplares de espécies protegidas, ações que carecem de licenciamento específico do ICNF. A DAT está em curso a emissão das credenciais de captura e relocalização da fauna existente e já emitidas. Assim, friso que o ICNF tem cumprido a sua missão, tendo em conta as suas competências nesta matéria. Não obstante, asseguramos que o ICNF continuasse sempre disponível para encontrar a melhor solução para este processo em articulação com o Município de Lagoa, com vista à salvaguarda e gestão adequada desta zona úmida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e obrigado também pelo aforro de tempo. É uma coisa que nos tempos atuais é sempre bem-vinda. Começamos então a primeira ronda de intervenções e o primeiro grupo parlamentar a usar da palavra será o grupo parlamentar do PS e dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do grupo parlamentar do PS, para uma intervenção até 4 minutos. Tenho a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, João Paulo Catarino, o Algarve tem um objetivo muito claro de ser uma região ambientalmente de excelência e por isso é que proteger o ambiente e garantir a biodiversidade é algo que todos os decisores políticos do Algarve e que tenham responsabilidade sobre aquele território devem ter como objetivo principal. A única forma de garantirmos o modelo económico que temos no futuro é sermos uma região ambientalmente de excelência. É por isso que é natural que quando falou aqui de que Portugal tem neste momento 22% do seu território como área protegida ou de reserva, o no Algarve esse valor seja de 36%. 36% do Algarve é matéria de reserva natural, parque natural ou está dentro da rede Natura 2000. E portanto o Algarve dá um contributo muito positivo para a defesa do ambiente e da biodiversidade e quer continuar a dar. Essa foi aliás a razão que levou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista em 2018 a apresentar na Assembleia da República uma iniciativa para a caracterização, o estudo, a valorização e a defesa das zonas úmidas do Algarve. Das pequenas zonas úmidas do Algarve para lá, do Parque Natural da Ria Formosa, do Parque Natural da Costa da Vicentina, da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e de Vila e de Alçantónio, da Ria de Alvor, já classificada como sítio Ramzar. Nessa altura propusemos o estudo da Lagoa dos Salgados, do Paúlo de Lagos e da Ribeiro do Trafal e da Foz do Almargem. Na sequência dessa iniciativa que foi aprovada, creio que por unanimidade na Assembleia da República, o Ministério do Ambiente abriu um aviso no âmbito do Fundo Ambiental a que a Almargem, uma associação ambientalista do Algarve, com grande trabalho na região do Algarve, concorreu. E nessa altura, pegando nestes três exemplos que o Grupo Arnotado do Partido Socialista tinha apresentado à Ação da República, substituiu um deles porque a Câmara Municipal do Lagos já havia concluído com a Sociedade Protetora das Aves o estudo do Paúlo de Lagos, incluindo aqui as Alagoas Brancas. É aqui que absurde o estudo das Alagoas Brancas, que não era uma evidência no início, porque nós estamos a comparar coisas diferentes. A dimensão ambiental e de riqueza e biodiversidade da Lagoa dos Salgados, da zona do Trafal ou do Paúlo de Lagos, não é igual às Alagoas Brancas. Quer isto dizer que nós não devemos olhar para aquele ecossistema e proteger aquele sistema? Claro que devemos, devemos olhar para aquele ecossistema e proteger aquele ecossistema. Mas não podemos confundir a riqueza e importância das outras zonas, que aliás, a Lagoa dos Salgados, o Governo já fez questão de anunciar que vai ser classificada como reserva nacional pela sua dimensão e pela sua importância. Nós estamos a falar de uma zona que já foi alterada pela intervenção humana. O lago que hoje existe, que nós chamamos de Alagoas Brancas, tem a ver com uma transformação que houve no terreno, que fez com que o escoamento das águas não se procedesse como se procedia e daí ter ficado mais água. Água, aliás, que vem também da Etar da Boa Vista. Água tratada, claro. E, portanto, quando nós olhamos para esta questão e sabemos que há um licenciamento aprovado, custa-me perceber como é que não podemos encarar as medidas de compensação que estão a ser ponderadas, não de substituição daquilo que foi a natureza que nos deu, porque não é verdade. Ali houve já a intervenção do homem. Aliás, eu quero dizer-vos dizer que eu fui ao local, conheço o local, que tem muitos, é uma zona de depósito de entulho. Aliás, nós historicamente tratamos mal estas zonas de Sapal. A verdade é que nós tratamos mal estas zonas do território. E, portanto, aquilo que está neste momento em curso é uma forma de compensação ambiental, substituindo uma zona que é pobre, do ponto de vista do ecossistema, com detritos, com lixo, por uma zona que pode ter o mesmo efeito de proteção e de cuidado e de valorização da biodiversidade. E eu, aquilo que me surpreende, é que nós estejamos... Para terminar, Sr. Presidente, é que estamos aqui focados nesta questão e eu pergunto qual é a região do país que tem mais zonas protegidas que o Algarve e zonas de reserva e qual é a região do país onde é, por hábito, em intervenções urbanas como esta, haver disponibilidade para compensar ambientalmente a proteção dos ecossistemas, criando um ecossistema ao lado. E isso... parece-me que esse lado não tem sido suficientemente salientado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD, para uma intervenção até 4 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, esta zona úmida da Lagoas Brancas tem um relevante interesse ecológico e é importante que estejamos aqui a escrutinar o que está a ser feito em prol dessa conservação, da defesa desse lugar ou até da própria destruição dele mesmo. Como sabemos, houve um estudo em 2019, onde fizeram uma caracterização desse território e hoje temos aqui conhecimentos mais objetivos sobre os seus valores naturais e sobre a própria biodiversidade que aqui se encontra. Como sabemos, as zonas úmidas são ecossistemas da maior importância, que devem ser protegidos, em especial numa região como o Algarve. E do ponto de vista hidrogeológico, temos uma depressão no terreno que intercepta a superfície freática do aquífero e que forma a lagoa. Pelo que a sua impermeabilização terá riscos e custos no futuro. Esta é que é a verdadeira caracterização deste espaço que está aqui em debate. Ou seja, ouvi aqui há pouco algumas declarações com as quais não concordamos. Tenho aqui o relatório da GIOTA, do Grupo de Estudos de Ordenamento de Território e Ambiente, que justificam isto que eu acabei aqui de afirmar. Depois das audições da semana passada, está muito claro para todos que o futuro desta área depende da vontade política do Partido Socialista, tanto na Câmara como no próprio Governo. A APA, a CCDR e o CNF disseram que a área é importante do ponto de vista de valores naturais, mas também relativizaram o que poderiam fazer do ponto de vista técnico e administrativo para se adaguardarem, mantendo aberta a porta à construção do referido Retelo Parco. A Câmara Municipal de Lagoa não quis vir ao Parlamento explicar a sua posição, simplesmente não respondeu ao convite que foi endereçado por esta Comissão, demonstrando que o seu não interesse pela defesa das Alagoas Brancas, é assim que se faz política no Conselho de Lagoa, e escudaram-se de vir aqui dar a cara e de responder às perguntas que os vários partidos teriam para fazer sobre este assunto. E ainda que possam existir aqui dúvidas sobre estes direitos adquiridos, expectativas dos promotores ou eventuais administrações, o caminho não deve de ser seguir em frente e terraplanar a biodiversidade, como estava a acontecer. É necessário aqui um maior esforço de concertação e de compromisso para se encontrarem soluções que permitam salvaguardar esta área de interesse natural. Senhor Secretário de Estado, gostaria de saber o seguinte, se está disposto a interceder junto da Câmara Municipal, até de forma construtiva e pedagógica, para que a autarquia pondere a relocalização deste projeto. De acordo com a CCDR, a Câmara deveria determinar a situação, a sujeção do projeto, a avaliação de impacto ambiental, até o momento não o terá feito, e gostaríamos de saber se o Governo está disposto a insistir para que se proceda neste sentido e que se avaliem convenientemente os impactos destes projetos. Também a criação de uma área protegida de âmbito local poderia salvaguardar aqui esta zona úmida, mas para tal é necessária a vontade da Câmara e uma mudança de posição, e gostaria de saber se o Senhor Secretário de Estado está disposto a interceder neste sentido. É que não podemos continuar a dizer que defendemos a biodiversidade à segunda, à quarta e à sexta-feira, depois acabamos por ter a planar nos outros dias a nível regional. Isso não pode ser feito. A salvação das Alagoas Brancas já não é uma questão técnica, administrativa ou jurídica, é uma questão política, portanto o Partido Socialista tem de dizer aos portugueses e aos algarvios, é se vai aterrar ou se vai salvar aquela área em questão. E como já viram, quer o PSD, quer todos os outros partidos, defendemos que esta área seja salva e preservada. E de forma muito simples, clara e telegráfica, estão do lado do petão ou do lado da conservação da natureza, ou se vão agir ou vão fingir que querem proteger a biodiversidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma interpolação sobre a condição dos trabalhos. Sim, faça o favor, Sr. Deputado. Eu, assim que tiver apoio, entregarei à mesa para pedir para distribuir um e-mail do Cabinete de Apoio ao Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, que informa no dia 28 de março, às 16h47, que está disponível para vir a ação da rede pública, não naquela data. E, portanto, já na última sessão foram aqui feitas considerações sobre a Câmara Municipal de Lagoa, como agora o Sr. Deputado de Rio de Janeiro fez, que não são admissíveis quando eu vou distribuir ao Sr. Presidente um e-mail do Sr. Presidente da Câmara, dizendo que naquela data não podia, mas estava disponível para vir a outra data. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Teste os serviços para fazer a distribuição deste e-mail. Posso fazer uma interpolação muito rápida? Sobre a condição dos trabalhos? Sim, sobre a condição dos trabalhos. Faça o favor, Sr. Deputado. A informação que eu fiz foi que a informação que eu tinha era esta. Estão simples conto isto, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Também sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente. Mas tem a palavra agora, pode usar. Não, não, mas não quero gastar o meu tempo nesta interação. Apenas só para clarificar que foi dito por quem presidia a mesa que efetivamente a Comissão não terá sido contactada nem por parte do Presidente da Câmara, nem por parte de nenhum dos seus assessores e equipa técnica e, portanto, tanto quanto sabemos oficialmente, e isto pode ser recuperado em gravação, o Sr. Presidente não manifestou qualquer resposta a este convite e interpelação desta Comissão. Muito bem. Agradeço à Sra. Deputada. Como sabem, eu não presidia neste momento, mas eu peço então ao Sr. Deputado que faça seguir esse e-mail para os serviços e caso esse e-mail exista nos próprios serviços, que ele pode ser diretamente encaminhado para todos os grupos parlamentares e deputados únicos. Agradeço aos Srs. Deputados pelas interpelações à mesa sobre a condução dos trabalhos, numa matéria que é realmente importante. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega, que não consumiu tempo até agora, apesar de ter feito uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, para uma intervenção até 4 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento naturalmente o Sr. Secretário de Estado, dizendo que gostava de começar precisamente no ponto das áreas protegidas, que mencionou, apesar de não ser o foco principal desta audição, dizer que de facto temos 52 áreas protegidas, mas somos o país na União Europeia que menos áreas protegidas consagrou nos últimos anos, como disse bem, a última remonta a 2009, eu digo-lhe que em 2009 eu tinha 10 anos, portanto, se calhar é tempo de começarmos a trabalhar mais nessa área e isso é uma responsabilidade sua. Aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao longo de um ano e meio de legislatura, apenas fez 3 propostas na área do ambiente e, portanto, se não tem motivação parlamentar por parte do partido que suporta o seu Governo, que olhe para o trabalho dos outros partidos e que faça mais trabalho nessa área, é o repte que fazemos. Relativamente à questão que nos traz aqui, de conservação da zona das Alagoas Brancas, dizer que é também de sublinhar aquilo que foi o testemunho popular dos cidadãos daquela área que vieram cá e que pediram para o poder político olhar para aquele terreno e salvaguardar o património natural, a biodiversidade e também o seu desejo de conservar aquele local. E um testemunho impressionante foi vermos parte da comitiva que veio à Assembleia da República ver pessoas que não são portuguesas a dizer que não percebem como é que nós, em Portugal, não conservamos aquilo que é nosso. E, portanto, acho que é uma vergonha para todos nós termos que ver pessoas de fora virem-nos relembrar que este património natural é nosso e que nós temos obrigação de fazer mais e melhor por aquilo que nos pertence. Depois gostava também de lhe pedir, se tivesse a amabilidade e a gentileza, de clarificar aquilo que é a posição do Partido Socialista, uma vez que vemos um diálogo a duas vozes e, na medida do possível, também como membro do Executivo, vemos no terreno local algumas afirmações que depois não são verificadas aqui, não só na Comissão, como também depois por parte das entidades que foram ouvidas. Na sessão passada houve aqui um passa-culpas entre o PSD e o PS, porque quando este processo começou o Executivo era do Partido Social Democrata e, portanto, o plano de urbanização remonta a um período em que era o Partido Social Democrata que conduzia o município. No entanto, depois, em 2013, já estavam sobre a condição socialista e, portanto, há uma inverdade num comunicado que foi divulgado pelo Sr. Presidente da Câmara que diz que o projeto de arquitetura que foi aprovado na reunião de Câmara tinha um parecer positivo da APA, da CCDR e do ICNF. Todas estas entidades afirmaram aqui publicamente que não deram esse parecer positivo. O Sr. Secretário de Estado tem conhecimento deste, em primeiro lugar, deste comunicado e, em segundo lugar, destes posicionamentos ou não, terá sido um erro do Partido Socialista no local ou são estas entidades que estão a incorrer numa mentira dizendo aqui a esta Comissão que não deram pareceres positivos. Mas eles vão também mais longe. Dizem que o ICNF está a acompanhar as intervenções técnicas que foram feitas até agora no terreno. Não tivemos essa confirmação aqui na audição ao ICNF. Não sei se o Sr. Secretário de Estado nos pode clarificar nessa matéria ou não, porque, como já foi aqui questionado, é fundamental sabermos o que é que está a acontecer no terreno, o que é que está a ser feito aos animais e às espécies que ali habitam. Estão a ser salvaguardados a sua vida? E depois dizer também que gostávamos de clarificar, acima de tudo, e mesmo para concluir, afinal de que lado é que o Executivo e o Governo estão? Porque houve um estudo de 2019 que já foi aqui mencionado que resultou precisamente de uma candidatura aprovada do Fundo Ambiental precisamente pelo Ministério do Ambiente. E, portanto, este estudo promovido pela Almargem em parceria com o ICNF tem financiamento público. E uma das conclusões a que chega é que é preciso considerar como área classificada este terreno que nós agora falamos mesmo. E, portanto, vamos continuar a basear-nos num documento de 2017 de duas páginas do ICNF ou vamos olhar para o que foi feito posteriormente com fundos públicos e que chega à conclusão que é necessário salvaguardarmos aquele terreno. E, nesse sentido, vai, mesmo para concluir, vai empenhar todos os seus esforços em deslocalizar aquela obra e preservar aquele terreno ou não? Clarifique-nos só de uma vez por todas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, então, à Sra. Deputada Inês Souza Real do PAN. Portanto, tem até três minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado. Com todo o respeito, não resultou da sua primeira intervenção inicial, se há ou não o compromisso por parte do Governo com a conservação da natureza. A pergunta, e por mais que existam aqui questões procedimentais, nomeadamente eu recordo que em 2021 houve um despacho da CCDR que referia e que vai ao encontro de algo que mencionou também na sua intervenção, que é o facto de competir à Câmara classificar esta zona como de interesse local ou regional, mas isto teve por base um parecer do ICNF, que na altura entendeu que não existiam espécies com interesse relevante. No entanto, posteriormente, o próprio ICNF já veio entrar em contradição com o seu parceiro inicial, reconhecendo que efetivamente há espécies protegidas no local, mas quer o estudo da Almargem, que aqui já foi citado, o próprio estudo do CPEA, e agora, recentemente, estas licenças não só mencionam o risco de mortalidade caso exista a deslocação dos animais, como também há que ter um risco patogénico ao estarmos a transferir animais de um local para o outro, e até lhe deixo-me que lhe diga mais, quando há pouco referia transferir os animais para um habitat adequado, eles já estão no habitat adequado, estão no seu habitat, e acolhe também aquele habitat, espécies migratórias protegidas, precisamente, pela legislação comunitária, e que, mais uma vez, aquilo que verificamos é que, quer uma tutela ministerial, quer um instituto que tem por missão proteger e defender a conservação da natureza, estão aqui a dar aval a uma obra municipal, que claramente vem pôr em causa aquilo que é a preservação desta zona. E, portanto, pergunto-lhe, que diligências é que foram encetadas posteriormente, e faço até este parecer de 2021, no sentido de garantir que a Câmara promove a classificação daquela zona, e que este projeto, que é negociado com o promotor, a deslocação deste empreendimento para um outro local. Depois, como é que se compatibiliza este entendimento, no caso de 2021, com os pareceres posteriores à construção. E ainda, tendo em conta a existência de biodiversidade, considera ou não que, apesar do decurso do tempo e da legislação vigente à data não exigir a avaliação de impacto ambiental, fruto deste decurso do tempo, se não deveria ser feita esta mesma avaliação ambiental. É que nós não podemos, num dia, dizer que somos todos muito amigos do ambiente. Em época eleitoral, andar toda a gente a colocar o pin ambiental na lapela. E depois, quando é a altura de proteger os senhores que têm, neste momento, o poder e a grande responsabilidade de salvaguardar o pouco património natural que nos resta, o que estão a fazer é a permitir uma total destruição do património natural deste país. É indo na primária em Troia, é nas Alagoas Brancas, é na Quinta dos Ingleses, vamos para o Norte, são os sobreiros abatidos e tudo com a mesma chancela do ICNF. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, se é este o legado que quer deixar às gerações futuras e quer que seja o marco também da sua governação. E se está ou não disponível para, efetivamente, colocar-se ao lado da população e da defesa do ambiente, porque se não o fizerem, vão estar a fazer um péssimo serviço ao combate à crise climática. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas para uma intervenção, resposta global de até 20 minutos. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Há aqui duas ou três questões que eu acho que são relevantes e que merecem ser aqui debatidas. Uma delas é o facto de, em todos os estudos que existem, efetivamente, até agora, nenhum deles foi registrado a presença local de espécies e habitados com estatuto prioritário. Ou seja, aquelas espécies a que o ICNF estava obrigatoriamente vinculado para proteger, elas não, nenhuma dessas espécies foram identificadas neste local. Todos os estudos, nomeadamente o da Almagia que aqui foi referido, diz, efetivamente, que deve ser classificado com estatuto local ou regional. Ou seja, mesmo nesse estudo, feito independente, um estudo que tem um contributo, como disseram também muito bem, do Ministério do Ambiente e do Fundo Ambiental, e foi o Fundo Ambiental que patrocinou esse estudo, precisamente para saber se efetivamente havia valores ambientais que mereciam ser, que mereciam essa classificação de estatuto nacional. Todos eles, até hoje, chegaram à conclusão de que não, a área não tem dimensão, nem tem, obviamente, espécies e habitados com um estatuto prioritário que justificasse essa classificação nacional. Isto é muito importante e é relevantíssimo a tudo aquilo que se tem, por tudo aquilo que se tem feito e que se venha a fazer. Ou seja, há aqui uma decisão que está na esfera clara da autonomia do poder local. Não vale a pena termos outra questão. Não vale a pena pormos as questões de outra forma. Posto isto, o ICNF tem efetivamente, e respondendo em concreto às perguntas, o ICNF tem efetivamente acompanhado as obras, tem efetivamente aprovou um plano de transladação, as espécies vão ser colocadas na Lagoa dos Salgados, esse plano de transladação indica o local para onde vão as espécies, que são, que é a Lagoa dos Salgados, e obviamente que há aqui uma dimensão que tem a ver também com os direitos adquiridos, como óbvio, e efetivamente todos nós, e temos uma, e esta questão é transversal, como foi aqui bem referido, temos uma aprovação de 2008 ou de 2013 para esta área em concreto, mas temos milhares e milhares de hectares, de áreas com direitos adquiridos, nomeadamente durante determinados períodos em que todos nós conhecemos, e obviamente que, perguntam-me de que lado é que está o Governo, acima de tudo está do lado da lei, e a lei aqui diz-nos concretamente que é a autonomia do poder local, não temos valores nem espécies nem habitados com estatuto prioritário onde requeira uma intervenção e uma classificação nacional, não tem dimensão para isso, e aí sim o ICNF teria que intervir de outra forma. Tendo posto isto, o ICNF agora acompanha, garante que as espécies que estão em presença e que foram identificadas, que serão transladadas de acordo pelo promotor para o espaço e para o habitat com as mesmas características, estamos a falar de uma nova, de uma lagoa, a Lagoa dos Salgados, e também respondendo um pouco às questões que foram das novas classificações, o Governo já disse e garantiu, estamos a trabalhar afincadamente, nomeadamente no Algarve, o Algarve é, como disse o Sr. Deputado e muito bem, a região do país que tem maior área classificada, mais de 30%, ultrapassou já os 30% é que o país comprometeu, se todas as regiões tivessem já esses 30%, obviamente teríamos os 30% cumpridos, a intenção deste Governo, respondendo também à pergunta da Sra. Deputada Rita Matias, a intenção deste Governo, em meio terrestre, até ao final da legislatura, atingirmos os 30% que nos comprometemos até 2030, e por isso, obviamente, para além disso, temos duas ou três áreas, praticamente, em um estado muito avançado de classificação, no Algarve duas delas, como já referi, mas obviamente também noutras regiões do país, e há, efetivamente, também aqui, em defesa do Poder Local, há hoje, eu diria, mais de uma dezena de áreas nacionais que estão a ser tramitadas no ICNF e acompanhadas pela Secretaria de Estado, todas do Poder Local, por opção do Poder Local, e que estão hoje a ser, dou o exemplo da Lausanne, que foi há bem pouco tempo ao Conselho de Baião, padrinhar também uma área protegida de interesse local, e que foi também pela exclusiva dinamização e pelo exclusivo trabalho das autarquias que elas foram classificadas. Temos milhares de hectares hoje em processo de classificação a nível nacional, que são as autarquias que o estão a fazer. Hoje as autarquias já entenderam que uma área protegida é um ativo diferenciador para os seus territórios, em especial nas áreas do interior e em algumas áreas, de uma forma geral, pelo país todo. Aqui, em concreto, é como vos referi, o ICNF tem acompanhado desde o início, sempre os estudos e os parceiros técnicos que vivem do ICNF são todos apontam no mesmo sentido, dizem todos o mesmo, ou seja, há efetivamente uma biodiversidade naquela lagoa, é inevitável, mas não há espécie de habitat com estatuto prioritário, temos que, e que não tem dimensão, e atendendo a que não tem essas espécies e esses habitats, não justifica uma classificação de âmbito nacional. Tudo o resto é uma opção regional ou local, há uma autonomia do poder que deve ser respeitado e, obviamente, o Governo respeita e tem, obrigatoriamente, que respeitar e respeitará com certeza. E o ICNF está a fazer o seu corpo de trabalho, está a acompanhar as espécies, está a acompanhar a transladação dessas espécies e aprovou um plano de transladação para uma zona em concreto, com as mesmas características e com o mesmo ecossistema e é para lá, obviamente, que irão estas espécies que serão agora transladadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Luís Graça, pretendo usar a palavra, então, na segunda ronda? Está esclarecido. Está esclarecido? Então, Sr. Deputado Rui Cristina, tem a palavra, então, para uma intervenção até de dois minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu costumo fazer muitas segundas rondas, faço parte, como sabe, sou coordenador da Comissão de Saúde, mas, por acaso, nunca me tinha acontecido nenhuma audição, a estar numa audição de um Sr. Secretário de Estado, onde lhe fizemos aqui várias perguntas, inúmeras perguntas, e o Sr. Secretário de Estado começa a sua intervenção dizendo que há duas ou quatro questões que devem ser debatidas. O Sr. Secretário de Estado, você não me respondeu praticamente a nenhuma das questões que eu lhe fiz. Já deparou nisso. Eu gostaria, pelo menos, que tivesse o decoro de me responder. Depois, há outra situação. Falou aqui em utilizar o Estatuto Jurídico da Conservação da Natureza como desculpa ou excusa para se realizar o ataque que se está a ser feito àquela zona da Lagoas Brancas. Isto não é aceitável para nós, para o nosso partido. O Sr. Ministro falou também aqui na transladação, várias vezes, das espécies. Depois falou bem, acertou. Transladação é, está aqui no dicionário, que é o transporte de restos mortais de uma pessoa, ou de uma sepultura para outra. Ó Sr., ó Sr., vamos lá, vamos lá, vamos lá ser sérios. Eu esperava, pelo menos, que houvesse uma vontade da sua parte, da sua parte, sendo o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, que se debatesse mais para proteger esta área que não está a ser protegida. É isso que nós lhe pedíamos. E que me respondesse aqui algumas destas perguntas, onde eu lhe perguntei se ia interagir pedagogicamente perante o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lagoas, que neste momento tem a faca e o queijo na mão para poder resolver esta situação. É o que eu lhe pedia, minimamente. Era que fizesse aqui alguma, algumas diligências perante o Sr. Presidente da Câmara. E como tal, e como tal, eu não falei consigo, Sr. Deputado, peço imensa desculpa, estou numa audição, estou no uso direito da minha palavra. E não lhe fica bem estar-me a interromper. Essa é logo a primeira, que eu não lhe faço a mesma coisa, está bem? Muito obrigado, Sr. Deputado. E era isso, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. E o que eu gostaria é que me respondesse se vai ou não interceder perante o Presidente da Câmara de Lagoas, se vai sensibilizá-lo relativamente a este assunto. Nós temos que proteger esta zona. Esta zona não pode ser impermeabilizada. E isto vai afetar o futuro das gerações que vivem naquela área. E mesmo para terminar, Sr. Deputado... Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra, então, agora à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, confesso que um Secretário de Estado da Conservação da Natureza assumir abertamente que quer recriar um espaço natural que já existe e, portanto, promover um espaço artificial, parece-me pouco natural e pouco expectável da sua pessoa, mas cada um é como cada qual. Gostava que comentasse... Eu vou pedir, Sra. Deputada, eu vou pedir aos Srs. Deputados que mantenham o silêncio para deixar a Sra. Deputada Rita Matias poder usar da palavra no tempo que lhe é devido. Tenha a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Depois gostava também só que me clarificasse se tinha conhecimento daquele comunicado oficial da Câmara Municipal do dia 11 de novembro de 2022 e que me dissesse então quem é que está a mentir, se é o ICNF, a APA e a CCDR ou se é o PS de Lagoa. Se me pudesse esclarecer, acho que era fundamental as pessoas lá em casa perceberem. E depois, para concluir, percebi que o PS está do lado da lei, não sei como é que está do ponto de vista da interpretação, porque o estudo que referiu diz que quanto à criação da área protegida de âmbito local, o estudo defende que seja feita a correspondente revisão do PDM em vigor de forma a assegurar os valores naturais da área. E, portanto, se calhar estamos com interpretações diferentes, como é que interpreta estas conclusões e não considera que proteger aquilo que foi legislado e que está em vigor vai contra o interesse e a defesa ambiental que é necessário. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, então, à Sra. Deputada Inês Souza Real do PAN para uma intervenção até dois minutos. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário do Estado voltou a insistir na tónica de que o ICNF nada tem a fazer, nem a sua tutela, que remete para a legalidade e que a sua missão, no fundo, é única e prende-se única e exclusivamente com essa, pese embora tenha a importante missão de proteger e promover a conservação da natureza. Eu recordo que os estudos o que nos apontam é que existem espécies como a Ibis Negra e que só naquela zona estamos a falar de cerca de 1% das espécies existentes em todo, de 1% da população existente de Ibis Negra que está classificada ao abrigo da Convenção Ramsar. Temos também espécies de elevado estatuto de proteção como o caga de carapaça estriada ou caga de mediterrâneo comum ou rango de focinho pontiagudo. Como é que estas espécies que têm um estatuto próprio de conservação como é que consegue insistir nessa tónica de que não há lugar não só por um lado à manutenção daquele espaço e à sua conservação que os direitos adquiridos não devam ceder aliás eu recordo que o fundo ambiental é conhecido como o mega fundo até por força dos dinheiros que tem porque é que não é sequer posta em cima da mesa a possibilidade de termos aqui assim uma compensação por parte do fundo seja do fundo ambiental seja de qualquer outra natureza para garantir os direitos do promotor e preservar aquela zona ou seja porque os direitos adquiridos não podem continuar a ser a lei fundamental para travar aquela que é a conservação da natureza e se neste momento temos uma função ecológica um serviço de ecossistema relevante mas vamos estar a construir em cima de uma zona alagável e aquilo que a população diz é que a este momento os hipermercados que já lá estão construídos muitos deles têm problemas de infiltrações nas zonas subterrâneas precisamente porque estão sobre não só um lençol freático de água doce como também estamos a desperdiçar aqui um bem único e escasso que é a água e bem conhecendo a problema da seca que existe no Algarve e portanto tendo em conta esta contradição de pareceres e as espécies aqui identificadas como é que o ICNF não vem dar a mão e como é que não vem de facto fazer prevalecer aquela que é a proteção dessas espécies cuja transladação não vai resolver E para terminar sim muito obrigado Sr. Deputado dou a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE para uma intervenção até dois minutos tem a palavra Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente boa tarde a todas e a todos Sr. Secretário de Estado depreendo que por outras palavras o que nos está a ser dito é que o Governo desistiu das Alagoas Brancas e que dizer que há direitos adquiridos e o Governo está do lado da lei é apenas uma maneira de dourar essa pílula de ter desistido das Alagoas Brancas porque nos diversos planos e enquadramentos que temos legais haveria certamente ações a tomar por parte de um Governo que não tivesse desistido das Alagoas Brancas e a pergunta que lhe faço é exatamente essa ou seja que opções é que existem e são todas elas certamente opções legais porque a Constituição não se prevê porque o direito de propriedade não é irrestrito não é o direito de usar e abusar de coisa sua como era há uns milénios atrás o que é que um Governo que queira levar até onde necessário a defesa das Alagoas Brancas que opções legais tem à sua disposição que é para nós Assembleia da República podermos formar a nossa opinião acerca de se vale a pena ou não vale a pena do lado do livro achamos que vale a pena não nos faz qualquer sentido que se esteja a tentar recriar um ambiente natural noutro lugar sem garantia sequer de que as espécies sobrevivam mas acima de tudo pelo próprio absurdo da situação porque diz se o Algarve tem muitas zonas protegidas é verdade esta zona protegida não tem esta zona não tem a dimensão suficiente para ser uma zona protegida mas sabemos todos que há dois Algarves por assim dizer há um Algarve que sofreu um impacto enorme da construção e no qual mesmo zonas reduzidas que ainda se podem salvar mesmo que sejam diminutas em área tem uma importância muito grande porque são o que nos resta de ecossistemas que ali existiam e há outro Algarve onde essa pressão não se vive da mesma maneira portanto valeria a pena prosseguir até onde a lei nos permita porque não estamos em face de uma catástrofe natural não estamos em face de algo inevitável estamos em face para terminar uma coisa que a lei nos dá instrumentos e a Constituição nos dá instrumentos e até obrigações de promoção e desenvolvimento dos bens naturais para preservar e portanto que opções tem o Governo na sua mão caso decida não desistir das Alagoas Brancas muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado e antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a resposta global até 10 minutos a esta segunda ronda de intervenções foi distribuído por todos os grupos parlamentares e pelos deputados únicos o e-mail que a Câmara Municipal teria mandado aqui para os serviços da Assembleia mas os e-mails não chegaram à caixa dos serviços da Assembleia como não chegaram também e disse o Sr. Deputado Luís Graça ao seu e-mail da Assembleia o único e-mail onde chegou foi a um e-mail do e-mail porque redistribuíram e a partir daí fizeram a distribuição foram enviados inclusivamente há de estar por este e-mail dois e-mails aqui para a Assembleia mas devem estar a ser barrados por alguma em todo o caso todos os Srs. Deputados têm aí o historial de e-mails e queria agradecer ao Sr. Deputado Luís Graça por ter providenciado este e-mail dou a palavra então ao Sr. Secretário de Estado para a sua resposta global para fechar esta audição tem a palavra Ora muito obrigado Sr. Presidente o Sr. Deputado Rui Cristina obviamente que nós tanto estamos interessados que o gente perguntou-me se já intercedi junto da Câmara eu próprio já reuni com o Sr. Presidente da Câmara de Lagoa e eu como disse e obviamente na procura de uma solução mas como acho que se preende facilmente e todos nós já percebemos que outra solução e não aquela que está aprovada só será possível se o Poder Local estiver de acordo com ela o Governo não se põe fora de tentar encontrar uma solução mas para isso terá que ser obviamente mas também devo dizer que da reunião da conversa que tive com o Sr. Presidente não mostrou que os representantes nomeadamente do Partido Social Democrata da Câmara Municipal têm uma opinião diferente da do Sr. Presidente da Câmara está a ver eu não sei se tem esse conhecimento disso porque o que lhe perguntei foi qual era a opinião do Executivo e dos Deputados Municipais obviamente haverá alguns que terão uma opinião mas eu julgo que o PSD como sabemos todos nós sabemos e como disse e bem têm responsabilidades também na aprovação dos planos de urbanização e eventualmente dos licenciamentos e por isso aquilo que está em curso hoje e os direitos adquiridos que existem para este território e que possivelmente nos poderiam com certeza aplicaria um pagamento de indemnizações de vários milhões de euros segundo me disse o Sr. Presidente da Câmara teria de ter uma responsabilidade solidária e obviamente o Governo na altura e na conversa que tive com o Sr. Presidente da Câmara mostramos disponíveis para encontrar soluções na certeza porém de que devo dizer que da parte da Câmara Municipal e atendendo aos montantes em questão e dos pedidos de indemnização eu diria que é uma questão que praticamente não se pode colocar inviabilizaria à Câmara para largas dezenas de anos e obviamente essa é uma mas no fundo resumindo todas as soluções para além daquela que está hoje que está em curso no fundo com o licenciamento e com a aprovação do licenciamento e da obra em construção só serão possíveis à luz da autonomia do poder local que todos nós respeitamos se a Câmara Municipal tiver uma opinião diferente e aquilo que me foi transmitido é que na esmagadora maioria dos eleitos locais a opinião não é diferente daquela que o Sr. Presidente da Câmara tem referido isso foi é importante e é importante ter em conta a deputada Rita Matias falou na questão do estudo apontar para uma revisão do PDM Sr. Deputada quem decide se faz a revisão ou não do PDM são os órgãos locais não é o Sr. Presidente não é o Secretário de Estado da Conservação da Natureza que tem essa faculdade por isso terá que ser também à luz da autonomia do poder local os órgãos autárquicos é que vão ter que decidir se querem rever o PDM ou não e se querem voltar atrás na decisão que tomaram em 2008 em 2013 em 2017 e se querem voltar atrás ou não o Governo não tem essa faculdade nem o pode fazer felizmente felizmente neste caso talvez não mas na maior maioria dos casos em relação à pergunta do Sr. Deputado Rui Tavares da parte do Ministério do Ambiente há toda a disponibilidade para participar numa outra solução que não seja aquela que está hoje mas como disse só o poderemos fazer se da parte dos eleitos locais houver essa disponibilidade e obviamente por aquilo que foi transmitido pelo Sr. Presidente da Câmara a decisão que está tomada a decisão é neste sentido e tem a ver muito e muito com os direitos adquiridos com os valores da indenização que estão em causa e que obviamente serão incomportáveis neste caso para o município mesmo que o Ministério do Ambiente eventualmente e que acionasse no fundo ter uma uma pressura solidária com a Câmara Municipal digamos assim Muito obrigado Muito obrigado Sr. Secretário de Estado e sendo assim terminada esta segunda ronda dou por fim desta audição sobre a destruição das Lagoas Brancas em Lagoa no Algarve a requerimento do PAN e vamos interromper os trabalhos durante dois três minutos e começaremos logo a seguir a segunda parte desta reunião com a reunião ordinária e eu queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado eu vou acompanhar o Sr. Secretário de Estado até já